Não há diferença para o líder Palmeiras, ainda a gente não quiser sete guardados. O que é essa situação? Dá para tirar essa diferença? Porque tem que secar o Palmeiras também? A gente tem que fazer o nosso papel, se a gente secar o Palmeiras. O Palmeiras perde, a gente perde. A gente tem que fazer o nosso papel e vamos ver o que vai acontecer. O Fluminense tem que continuar nessa sequência de vitórias, na regularidade. O Palmeiras hoje é um clube que é um modelo para a gente, o que eles fazem, porque eles mantêm sempre uma constância, é difícil com o Palmeiras perder ponto. Então nós temos também que fazer isso aí. É o nosso modelo não perder ponto, é o nosso modelo continuar vencendo. E dessa maneira a gente vai continuar sonhando e entendendo que nós seremos capazes de poder realizar esse sonho que é ser campeão. E aí, tu ficou louco? As imagens são do Vitor Lessa, mas eu quero saber de você o seguinte. Concorda e discorda? O que achou da declaração? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações do Coluto.